Gente, hoje nós estamos enrolando o kiwi e a gente colocou um pouquinho de farinha de trigo para dar a liga neles. E aí nós vamos enrolar. Enquanto a manteiga esquenta, para a gente fazer mais. Não precisa passar manteiga, não é? Pode ser ligado. Acho que precisa passar um pouquinho de óleo, sim. Vamos passar um pouquinho de óleo. Vamos ver um pouquinho de óleo na mão, porque eu entendo, a gente nunca fez assim, acho que agora vai dar certo. É mesmo, Juliana? Ah, mais ou menos. Não é gracinha, pai? Eu não entendo com as meninas. A uma sentada de um lado, ele no meio e a outra do outro lado. Bem confortadinho mesmo. Tá bom, a mão é para desmanchar aqui, depois deu certo. Que coisa que você gostou. Vai lá, não pega fogo. Ai, que foguinho. Não pode nem falar nada, que ele não pega fogo. Ela não pega fogo. É mesmo, né? Só faltou um arraial. A farinha... Ovo... Bolo de... Carne. Coloca mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Mais? É, vai lá, vai mais. Tá bom, é só um baixinho. Não, vai colocar um pouquinho. O outro já ia ficar bom? Imagina assim. Tá bom, só fez o sujinho. Não, é isso mesmo que era para colocar mesmo. A pessoa que fez só um sujinho, então... Tá achando que foi sair assim? Fala só o sujo. Pode. Foi dois a um, né? Tô com tcherná, pregando. Vocês querem desmachar? Será que é assim mesmo que faz? Não, acho que desmachar e desmachar não. Porque depois faz o trigo e depois o ovo. Né? Mas tá aprendendo aqui, gente. Vai ficar bom. Vai ficar bom é como se mesmo. Não pode jogar nada fora. É não? Não, e o flamengo é capaz de ficar se matando, né? Não pode. Olha. Vamos assim, sabe? Ó, boa e a gente com ele. Viu? Eu acho que vai ficar depois. Eu vou dar nota, gente. Eu também. Eu acho que podia ter um queijinho, né? Que eu pôr no meio. Ó, depois que eu vi o vídeo aí, eu não fiz queijo mais nem. Eu até vi o queijo, né? O queijo no Microsoft, você viu? O queijo no Microsoft? Ah, foi. Perca o queijo. Não precisa falar que eu não quero mais. É melhor nem ver. É melhor nem ver. Por isso que eu falei, eu não podia ter se chegando. Sim. Aí, passei pela muscarela, né? Aí, deixa eu te contar. Falei, não vou comprar isso não. Vou falar um do jeito não. Deixa eu te contar. A Anvisa é passada pela Anvisa. E tem uma porcentagem considerável de pelos nos alimentos que passa. Entendeu? Se for mais do que tantos por cento de pelos, aí não passa. Nem. Mas tudo tem pelo. Não consegui, não. Quando eu vi. Aí, a menina foi lá no meu microscópio pra aumentar ainda. Você viu? Aham. Mãe. Daí conta, não. Só quando eu esqueci agora. Porque quando eu vi como é que fazia salsicha, eu parei de comer. Agora eu voltei de novo. Mãe. 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 Vai ficar muito redondinho. Fica mais redondinho do que eu, pra você ver. Ah, ele prega? Gente, coloca aí depois, se o doces é assim também. Ixi. Por que é, mãe? Por que eu pregar, gente? Vai ser boa de novo. É, não fica sequinho. Ou é porque eu deixei desde ontem a massa de mãe, né? É seco. Ele não gosta de comer tanto. É, passa da liga. Ainda bem que ele não vai desmantar, né? Julinha. Dá a manteiga esquentar. Vamos ver como é que fez. A gente come essa massa crua. Já viu? Muito corajinho. Festa. É? Uhum. Mas põe em carne? Põe. De jeito é que isso. Tá bem crua. Tempura bem temperada. Eu já comi assado. Ficou muito caráter mais. É cheio, né? Hum? Não. Sua sogra come, Angela. É cru ou não? Não, mãe. Ela não faz só a massa. Entendeu? Ela não põe carne coína. Porque o quilo real não tem carne coína. É. Tempura. Fala com o quilo. Fala com o quilo. Fala com o quilo. Aí você vai ficar no forno, né? Porque você pode congelar assim. É. Viu, mãe? O quilo é cruzinho ou o ovo? Descrasca o ovo, pega o ovo e cozinhe. Ah, não. Eu já vi o quilo. Envolve o quilo no ovo e depois sim. Pois é. Não gosto. Também não gosto. Também gostou? Porque é casquinha firme e o ovão dentro. É. Antigamente, um outro dia. Isso aí ficava vendendo. Até hoje, no livro do viado, você acha isso? Pois é. Aí, sempre quando fica... Amanhece e as cozinhar com o livro, né? É. Aí fica o pão roxo, eu não gosto. É. Ria! O que a gente só pensa na hora. O que é? A pessoa quer ir com o quilo e se eu acompanhar de novo outro dia, né? Fica na grana do que eu te falo. O que eu te falo? Tipo, faltou de volta. Fica madinha. Nossa. É. Não tem mais forno, mãe. Não tem mais forno, mãe. Também tô rolando forno. Aquela minha pequenininha quadradinha. Tá bom. Tá bom. Mas você acabou de vindo lá, mãe. Não, amor. É, eu achei. Peguei redonda. Vai fritar agora? Está esquentando Nossa, Bárbara, pegoreira Nossa, Bárbara, vai por aqui É, Bárbara Vamos lá, Bárbara Vamos Vamos, Angelo Bárbara Bárbara Mãe, eu vou ir Peraí, eu quero pegar essa porquinha Ai, que medo, seu padrão Tá, vamos lá Mãe, a gente tem que fazer o mesmo tempo A gente vai ver a outra outra Pega, Mãe Pega, Bárbara Pega e fecha a geladeira, Bárbara Deixa o Neto ver, não Ele vai fazer bagunça Muxou, vai dar nada Depois a gente vai deixar o tamanho aqui Que a linha dá pra ver Vamos lá Mais um aqui, ó É muito maior Eu acho que pode fazer assim também Pô, papel pico ou por cima Não, não Não, não vai recurar, né? É Por cima, ó Por cima Rússio, vai pegar Olha, vai pegar Vai passar aqui, ó Ah, não Bárbara Bárbara O que você vai pegar O que você vai pegar O que você vai pegar É muito maior Ali não vai nem se sentir, negra, Angelo Pois é, bem Vamos lá A pô, nessa daqui Coloca aqui, lá no piso, né? Que aí vai dar uma congelada Nesse Ele vai ver A altura, ou de largura? Se o freezer cabe, porra não. Porque esse freezer não cabe no outro, né? O menos isso aqui é pra colocar isso na nossa coluna. E a lazinha de novo? Não é que tá caindo nos três precisos. Ela colocou a linha nela, você viu? O que é isso, Neto? Graças a Deus, tá quente? Eu vou ser a mão. Fome, fome! Fome, fome! Olha o exageramento dessa abóbora que vai quebrou. Olha aí. É que ele tá pro Halloween. Halloween é hoje de manhã. Rébobras. e aí e aí e aí e aí e aí e aí vai contar porque é estranho a gente fazia de ler a toque e o que a gente não chaco mas é porque você não põe o ovo não, não põe ovo, é que era intrigado a mãe tem uma pelotinha lá pra mim a mãe tem uma pelotinha lá pra mim a mãe tem uma pelotinha que eu não coloquei a gente não quer subir, hein gente vem, vem vem, vem pra mim vem, é pra você ir pra mim vem cá, vem 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 gente, aqui é S6, sabe? é gravando e agora eu irei agora eu compro com a anjo a anjo é minha, essa é a minha, Bárbara eu compro com a anjo oxe, meu Deus, tamo que é a sua, Bárbara deixa eu brincar, Bárbara e eu brinco da cristal agora tá tranquilo não tá ficando comprido, nem tô fazendo retorno mas não tá ficando comprido, né? ah, mas não tá ficando comprido? mas é pequenininho e a cumpridão não é bom é pequenininho, mais pequenininho que aí dá pra ser bordeca tá virando uma protequinha uuuuuh não faz o dedinho só tem um perigo deixar a minha moto lá embaixo tá trancada? tá roubou demais aqui em sério vai dormir? roubou a moto lá na porta do sorvete bilhão parado estacionando lá, o rapazinho deu pra trabalhar o cara saiu, foi lá, ligou ela de que saiu empurrando ela ligou, ligação direta? saiu empurrando ela pô, mas tava trancada não enquanto tá dando petrópolis não sei os cara é malo, né? soltou uma mulher andando lá na calçada, na verdade, saindo o cara passou e tomou a bolsa dela e roubou o celular de uma também, né? dessa é essa, não sei o que roubou não roubou alguma coisa dela celular, só que o celular me falou lá vai perder a saúde de tia na frente magro a mulher andou lá e falou gente, agora a gente mostra como é que ele ficou olha gente, estamos fritando ó assim, tá vendo? fritando mais aqui aqui e aqui deu um trabalhinho pra enrolar não sei se é porque eu deixei a massa de ontem pra hoje e tem uma forma na geladeira também acho que não então faz com maionese ó estamos rebentando vamos lá vamos lá então vamos lá vamos lá